Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma simples de você organizar que fique bem prático e funcional gastando pouco e você pode assim adaptar a maneira que você quiser então eu vou mostrar minha geladeira como ela está hoje realmente o que ela tem ali é o que eu uso no dia a dia então dá para melhorar tá eu com o tempo eu vou começar a mudar algumas coisas então ela não está ainda do jeito que eu quero mas já melhorou bastante vou mostrar para vocês então como está minha geladeira por dentro olha só que eu tenho ovos né e aqui eu deixo a principalmente as misturas de pão porque fica uma partilheira só para isso aí é fácil da gente se achar né então aqui eu tenho chimia eu tenho a chimia de morango lá atrás a de uva aqui eu tenho a nata que vocês sabem que eu gosto de pão com nata para mim é uma é uma mistura bem importante acho que é a que eu mais gosto ali um doce de leite que às vezes eu uso até para receita aqui tem até um molho de pimenta que às vezes a gente usa com churrasco né use iogurte ali atrás um leite de coco e aqui gente ó e aqui eu deixei até abriu aqui ó a geladeira já tá pedindo para mim fechar a porta legumes na água que eles duram por mais tempo sem a casca então aqui nessa prateleira eu deixei os os legumes com água no pote bom gente essa é a dica que eu quero passar para vocês esses potes transparentes assim ó bom para enxergar o produto vocês encontram nas lojas que vendem embalagens lojas que vendem produtos para aniversário é bem fácil de encontrar eu paguei gente por cada potinho desses um real aí você vai dizer a mãe tá muito caro bom gente você pode usar ele limpar higienizar e usar novamente não tem problema nenhum então se você não tem condição de investir naqueles organizadores caros essas embalagens são ótimas então o que que eu tenho aqui ó lá no fundo eu tenho uma radite que eu deixei picadinha aqui eu tenho o alho poró azeitona que eu tirei da embalagem e deixei no pote aqui eu tenho gente um tempero pronto de alho cebola botei um pouco de óleo e sal para quando eu tô com pressa eu uso esse tempero então como eu falei para vocês aqui bem aonde eu enxergo melhor na minha visão eu deixei esses legumes com água porque eu tenho que trocar uma vez por semana a água dele então ele pode durar até mais de uma semana mas você tem que trocar a água porque que ele dura assim gente porque a água não deixa o alimento ficar em contato com o ar então ele vai durar mais tempo assim se você quiser depois eu faço um vídeo mais detalhado explicando todos os detalhes então deixei ele aqui onde eu enxergo para mim lembrar de trocar a água uma vez por semana tá aqui eu tenho cenoura tem brócoli aqui abobrinha cenoura novamente aqui é isso tá e lá eu poderia ter de couve folhas verdes tudo assim também da mesma maneira aqui gente nessa pastilheira mais embaixo eu tenho o brócoli tá que eu já piquei ele e já coloquei nos potinhos né fica mais fácil do que você abrir o brócoli na hora demora né aí você termina não fazendo aqui eu tenho cenoura e repolho já picadinho para fazer na hora só temperar colocar na travessa temperar aqui atrás eu tenho repolho com radite picadinho já também só temperar deixa eu ver aqui atrás aqui atrás eu tenho tomate e pepino que já tá picado também e lá repolho com cenoura eu acho que é repolho com cenoura o que que faz essas saladas durarem mais tempo o espaço que sobra no pote é importante você conseguir deixar o máximo sem ar então evite deixar espaço aqui ó entre a tampa e o pote preencha o máximo que você conseguir aí o legume vai durar por mais tempo já nessa fase aqui ó da salada picadinha é no máximo máximo uma semana eu tenho que usar dentro de uma semana tá não pode ultrapassar isso que vai ficar muito velho né vai perder o gosto aí não vale a pena já esse aqui gente ó o pepino eu tenho aqui o pepino japonês que eu fiquei e já temperei tá já tá temperadinho ele vai durar uns 15 dias assim bem tranquilo então para aquela hora assim que tu tá com muita pressa ele já tá até temperado você só coloca na travessa e serve aqui eu tenho a maçã que eu já lavei deixei aqui no saquinho bem onde enxerga porque senão quando você vê a fruta estraga e você esquece que tem né então fruta tem que tá sempre na nossa cara agora senão não funciona aqui eu tenho alface que eu gosto de colocar num pote maior ela já tá limpinha higienizada é só colocar na travessa e temperar aqui nesse eu tenho tomate também que já tá lavadinho higienizado então eu gosto desses potes maiores para quantidades que eu tenho a mais de legumes né aqui eu eu tenho um suco de uva ali embaixo gente eu deixei assim ó cebola no saquinho tem um repolho tem batata inglesa lá embaixo eu tenho mais cebola tem o manga e tem o inhame tá então é algumas coisas que eu gosto de deixar pré-pronta para facilitar o meu dia a dia a gente tem uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui aqui atrás lá tem um pote de banha de porco que eu gosto para temperar o feijão e a carne ali aquele potinho com a tampa rosa tem manteiga que eu ganhei de uma amiga minha bom gente tá aí então a o jeito que eu gosto das coisas né eu gosto de coisas pré-prontas para facilitar o dia a dia e você deve estar se perguntando tá mas cadê a maionese cadê o ketchup cadê o extrato de tomate gente eu não compro isso tá o extrato de tomate quando eu preciso eu uso colorau e uso tomate picado que eu vou mostrar agora no freezer para vocês outra coisa maionese quando eu preciso eu faço a caseira tá eu acho que é bem mais seguro do que aquelas maioneses fakes né que tem no mercado e também ketchup mostarda isso aqui a gente não usa a gente não usa muita coisa industrializada então a maioria é na mistura do pão por enquanto né gente porque a hora que tiver uma mistura mais saudável já não uso também essas aí então eu vou mostrar agora no freezer como eu organizo bom gente aqui no freezer hoje tem pouca carne né porque a gente não comprou ainda a carne para semana mas tá assim ó que que eu congelo que que eu acho interessante aqui eu tenho gente principalmente ó tomate congelado porque como eu não compro molho de tomate eu não gosto desse industrializado eu tenho que ter sempre tomate congelado ou tomate fresco para fazer os molhos né então eu faço na hora e se eu tiver com pressa eu pego um o saquinho desses ó do tomate congelado e já coloco direto na panela tá aqui nesse pote eu tenho uma mistura de chuchu abobrinha cenoura e acho que é isso que serve para fazer um kit sopa ou um refogado de legumes então gente é isso aí ó eu gosto de ter esses produtos quando falta os frescos eu tenho a opção de usar os congelados né até mesmo em saquinho você consegue organizar tranquilo